Eu gosto de ir a gold e calcular To divide Time to look inside and realize Real guys go for real Tell tomorrow's girl Eita que eu não sei Aumenta perde das tempas E perde a vida Mas a pera daquele brilho E de primeira vista Falou que não existe